Fábrica Maluca A Fábrica Maluca começa agora em ritmo de festa É isso mesmo, festa porque hoje eu e minha equipe Completamos 5 anos de Rede Reclame São 5 anos de diversão, 5 anos de emoção, 5 anos de alegria, 5 anos de muita maluquice E quem ganha o presente com certeza é você A Dani vai ficar no time das meninas, por favor Mulheres, cheguei Bom, e a nossa brincadeira nesse programa de aniversário hoje Com esse time de arrasar A Kelly Key no time dos meninos Daniela Mercury no time das meninas Nós vamos chamar ele Que não pode faltar na brincadeira da música Chico Santos Boa tarde Chico Boa tarde, olha eu fico muito emocionado Estou sabendo que você está fazendo hoje o especial de Natal Não, o especial de Natal não Chico Santos, 5 anos de Rede Record aqui hoje É verdade Verdade, eu e minha equipe toda, 5 anos Com muita alegria aqui na Rede Record Um, dois, três, quatro, cinco, deveria e um Por que? Fundo de garantia adiantado Não, obrigada Chico Santos Oi, o que foi? Você não veio aqui para me pagar nada Eu gostaria que... Quem quer prêmio? Aê! Aê! Eu gostaria Chico Santos Oi Que você continuasse premiando aqui os nossos convidados aqui hoje Tá bom? Combinado? Com certeza Vocês lembram do doutor Dolittle? Aquele cientista que sabia falar a língua dos animais? Pois é Eu não sei não, mas eu desconfio que meu próximo convidado também entende tudo o que os bichos falam Porque não é possível Tudo o que ele fala, o bicho faz É o treinador Gilberto Miranda Olha aí Olha o Rottweiler, olha o Rottweiler 5 anos de Record Realmente é um grande prazer Nós temos acompanhado o teu sucesso, né? E temos feito parte dele também com você Que é uma imensa alegria e honra pra nós Olha só Deitado, Kaiser Senta, Kaiser Comprimenta Fica A pata esquerda A direita Isso Ele transformou os cães Botou Black Power Colocou aquele oclinho E olha só o que ele vai fazer Enquanto essa gatinha canta pra gente Kelly King Sucesso na fábrica maluca E ganhou com esse peito de menino Tão a negros também Me distraído Eu não sei onde esse amor vai me levar Deixa eu ver aqui o barco Se você é mais boa Vou é verdade Mas não quero saber Se você é mais que eu já disse Não vou mais fugir Eu vou deixar rolar Deixa rolar E estamos no cinema Você tem que estudar E quando a gente sai Se tem hora pra voltar Não deixa a sua na sua Vou nada a se lembrar E liga na ideia Que eu vou te mandar Não quero mais ligar Que eu já vou deixar Não quero mais ligar Que eu já vou deixar Não quero mais ligar E me vestir Se voar Deixa a bola Se voar Deixa a bola Se voar Deixa a bola Não quero mais ligar Que eu já vou deixar Não quero mais ligar Que eu já vou deixar Que eu já vou deixar Muito gostoso Nossa, quanta coisa boa já aconteceu nesses 5 anos de Record, né? Nosso programa já mudou de horário de nome de formato Já foi Eliana Alegria, lembra? Eliana no parque Eliana na fábrica maluca Sem contar que nesse tempo todo a gente já recebeu convidados super especiais Além de viajar explorar os contos e os cantinhos mais interessantes do Brasil e do mundo Sempre levando pra você o que há de melhor entretenimento e informação Mas isso tudo ainda é pouco A gente quer muito mais porque a gente é assim muda e cresce junto com você Pra encerrar eu gostaria de mandar um beijo muito especial a todas as pessoas que fazem parte da produção do nosso programa Essa gente que você não vê mas que ajuda a fazer a fábrica ficar cada dia mais maluca Ai gente o céu ele deu o céu que história aqui também o céu o céu o céu